Todo mundo viu na imprensa, pelo menos na digital, que Luciano Hang, da Lojas Havan, distribuiu o 14º salário para todos os funcionários dele. Não para a equipe de vendas, não para uma certa departamento, todos os funcionários receberam. Agora eu pergunto para vocês, como o judaísmo encara doações? Como se encara doação? Ele não tinha nenhuma obrigação de pagar e fez uma doação. Então a Torá chama, em português, como sacrifícios, mas em hebraico a palavra é korban, que é aproximação. Quando você oferece alguma coisa para Deus no templo, no tabernáculo dessa semana, você oferece uma coisa korban, a gente traduz como sacrifício, mas não é sacrifício, é uma aproximação. Quando você dá uma coisa tua para Deus, você está se aproximando dele. E assim também, quando um ser humano dá para outro ser humano, ele está se aproximando dele. Esse tipo de doação aproxima as pessoas, não somente pelo dinheiro, pelo benefício que foi recebido, mas pelo gesto que a pessoa está disposta a abrir mão de uma coisa que era dela para um terceiro. Isso gera que esse terceiro sinta que ele é querido, ele é amado por essa pessoa que deu para ele esse benefício. Então, esse ato do Luciano é um exemplo que deve ser seguido pelos brasileiros e pelo mundo inteiro. Quanto mais uma pessoa está disposta a dar para outras pessoas, mais se aproxima de outros seres humanos. E aqui você cumpre a mitzvah, ver hafta lerê hakamoha, é o meu próximo como a si mesmo.